Já vamos direto com o nosso repórter cinematográfico Valdemar Lourido da cidade de Bela Vista do Paraíso Onde um motociclista de 21 anos morreu num acidente agora há pouco É com você Valdemar, boa noite Boa noite Cid, nós falamos ao vivo aqui então de Bela Vista do Paraíso da rua Maria Tomazelli Neste momento o perito da criminalística, o IML, já aqui no local Onde esse motociclista acabou perdendo a vida Ele subia aqui pela avenida e acabou a princípio, as primeiras informações escolhidas aqui no local É de que ele teria perdido Ele acabou perdendo o controle da moto, uma moto potente de alta cilindrada E acabou atingindo o poste e veio a óbito praticamente na hora Nós vamos conversar aqui ao vivo agora com o subtenente Bordin Que é do Corpo de Bombeiros aqui de Bela Vista do Paraíso Para saber mais informações, subtenente, boa noite para você Como foi o atendimento a essa vítima aqui? A solicitação que entrou para nós é que havia um acidente com a moto grande Que a vítima não estava muito grave Deslocamos lá do posto de bombeiro comunitário de Bela Vista Um caminhão de resgate e mais uma caminhoneta Chegamos no local, o Sabu estava no local, atendendo a vítima Mas eles constataram que devido a gravidade, principalmente região de crânio A vítima estava em óbito, sem sinais vitais E nós foram verificar a motocicleta Estava com vazamento de combustível E onde nós contemos vazamento para não ter outro acidente Aqui na hora, a gente vê que tem muitos populares aqui no local Essa rua aqui é praticamente muito movimentada Tendo em vista que ela é um desvio A polícia civil e a criminalista estão no local tentando levantar mais informações Mas ainda ninguém tem a certeza se ele foi fechado Ou se a moto derrapou Existem sinais aí na calçada E também no posto onde ele chocou E a criminalista está fazendo todo o levantamento Para saber qual a real situação do acidente Obrigado ao subtenente Bordinho Que é do Corpo de Bombeiros aqui de Bela Vista do Paraíso A gente pode ver isso nas imagens Bastante gente, bastante curiosos aqui no local É uma via muito movimentada aqui da cidade de Bela Vista do Paraíso Para quem vem de Londrina, vai sentido Alvorada do Sul O desvio ali que você pega logo na entrada de Bela Vista Pega ali à esquerda Muitos caminhões passam por aqui É uma rua mesmo bastante movimentada E aí a gente vê nas imagens o perito do Instituto de Criminalística Fazendo todos os levantamentos Para fazer aí a investigação Para saber o que realmente aconteceu E o que levou aí esse motociclista a bater no poste e perder a vida Eu volto com você, Cid Obrigado 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 Obrigado